Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a StarSacto aqui no canal do Wacky, mais pra vocês que vocês estão comigo. E como eu disse no episódio anterior, galera, primeiro eu vou pedir pra você descer aqui, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me dizer o que você tá achando dessa série. Tá curtindo esse modelo de vídeo ou não, essa coisa mais rápida, apesar de ser muito conteúdo pra um vídeo só, mas eu acho que eu tô conseguindo mostrar bastante aqui do jogo pra vocês, né, galera. Galera, é o seguinte, tá, nós estamos aqui nesse sisteminha aqui, o Epsilon Shaq é exatamente esse sisteminha aqui, porque aqui nós achamos o lugar que nós queremos colonizar inicialmente, né. Esse lugar aqui tem fazenda, tem umas outras coisas aqui e principalmente o Harzad aqui é de 100%, ou seja, a gente não tem penalidade exatamente aqui de crescimento aqui, né. Então isso é maravilhoso, além disso nós temos um outro planeta aqui de 150 que vai produzir volatiles, enfim, isso aqui, como é que eu pronuncio isso, galera, deixa aqui nos comentários, não sei. Isso aqui eventualmente vai ser necessário pra produção de combustível, né, ou seja, a gente tá bem, achei o melhor lugar do mundo? Não, mas eu acho que eu quero começar a colonizar logo justamente porque sim, né. Então vamos chegar aqui, galera, vamos chegar aqui e vamos estabelecer uma colônia, vamos aqui estabelecer uma colônia, o nome da nossa colônia inicial vai ser o Acalândia, porque sim, né, é isso aí. Ah, o nome da nossa facção vai ser o Acalândia, pronto, é isso. Ah, D, e os D ou sem o D? D, o Acalândia, melhor, né, que daí eu tiro o Acalândia. O Acalândia, pronto, ok. Eu vou utilizar Is ou Are, eles são os Acasorts, definitivamente A, e eu vou utilizar A ou An, nesse caso aqui é A, e a nossa inicial vai ser os WK de Acasorts, WKZ, né, WKZ, pronto, Acasorts, perfeito, ok. Nossa bandeira, cara, pode ser essa aí mesmo, tanto faz, pode ser essa aqui só pra dar medo na galera, pronto, é isso. Beleza, então fundamos a nossa primeira colônia, né, e aqui tem algumas coisas que eu já quero fazer, a primeira delas é começar a construir a estação orbital, eu ainda não vou conseguir, eu só vou conseguir ela daqui a pouco, daqui a pouco a gente já vai fazer ela. A gente tá fazendo o Spaceport, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o Spaceport, vou fazer uma Farming, que eu acho que é rapidinho, 60 dias pra fazer, e depois da Farming nós queremos fazer também a Waystation, tá? Não, eu posso fazer a Waystation, eu deveria poder fazer a Waystation, a Waystation ela aumenta, é 60 dias também. Na real, galera, eu acho que antes da, antes que antes da Farming eu quero fazer a Waystation. Antes da Farming a gente quer fazer a Waystation, nós vamos fazer dessa forma que é melhor, tá? Eu vou esperar liberar a Waystation aqui e não vou fazer primeiro, porque a Waystation, galera, aumenta a acessibilidade, a nossa acessibilidade, isso é maravilhoso. Além disso, eu vou marcar aqui, pra usar o Stockpile, eu vou vir aqui no Research Stockpile deles, né, deixa eu colocar aqui um monte de comida pra eles. Toma 500, então, eu só queria 500, vai. Toma 500 comidas aí, toma um pouco de Organics aí, dependendo, usa. Toma um pouquinho de Supply aí também, usando Supply, tá ótimo, beleza? Confirma aí, agora se nós viermos aqui, eles já tem tudo, eles só não tem acesso aqui a Domestika Goods e a Drogas, mas porque Drogas é proibido aqui e tudo mais. Então, tá ótimo, deixa a nossa Wakaland aí crescendo, como sempre. Além disso, eu posso, cara, agora tem um café aqui, eu posso visitar, galera, eles podem me passar trem, olha que da hora. Isso aqui, isso aqui é uma missão, pagar mil de créditos e tal, não sei o que, não. É isso aí, tá ótimo, beleza? Beleza. Então, nós temos a nossa primeira colônia aqui acontecendo. Além disso, galera, agora, eu quero vir aqui nesse Stable Location aqui, ó, rapidinho. Vamos lá, nele, rapidinho. Por que, galera? Nós vamos construir um bagulho X aqui. Que bagulho X é esse? É esse Calm Relay aqui. Por quê? O Calm Relay, galera, eu não queria dar um Process exatamente, mas ele dá mais uma estabilidade pro sistema, tá? E deixa eu voltar aqui no planeta, não precisa voltar aqui no planeta, não quero mostrar por aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem uma coisa, olha só. Aqui no Colônia Info agora, nós vimos aqui que a estabilidade tá mais 8, e o fato da estabilidade tá mais 8 aqui, aumenta, dá um bônus de crescimento, salvo engano. Ah, eu sei que dá um bônus de acesso, mas eu acho que ela dá um bônus em Colônia Growth, exatamente ali, ó. Acessibilidade, habitabilidade do lugar, né? Então, isso aqui vai dar acessibilidade, acessibilidade é convocada pelo estabilidade. Enfim, não me lembro exatamente por que que estabilidade era importante. Eu lembro que isso é importante, então deixa aí, tá ótimo. Beleza, beleza. Nós poderíamos fazer mais uma colônia, galera? Poderíamos. Não é tão fora de mão, mas eu acho que eu vou fazer uma por uma, tá? Porque aqui a gente poderia começar a fazer volatiles, produção de combustível, coisas desse tipo. Não é tão ruim, pra ser sincero. Deixa eu só me lembrar de uma coisa aqui, galera. Deixa eu vir aqui no Colônia Manage, pra ver se é importante, tá? Eu vou vir aqui, deixa eu vir em Add Industry. Se eu fosse fazer uma Heavy Industry, o que a Heavy Industry leva? Ela carrega, ela vai gastar metal, basicamente, e vai produzir supply. Eu quero ver exatamente o que que produz supply, galera. Um segundo. Tá, galera, faltou uma coisinha aqui, tá? Eu tô vendo que o crescimento aqui tá baixo, mas tá baixo porque a gente não habilitou aqui o Hazard Pay, tá certo? Vamos pagar o Hazard Pay e daí o crescimento vai aumentar bem mais. Era exatamente isso aqui que tava faltando, tá certo? Então nós vamos injetar grana, sem tirar isso aqui a gente ganha 5.500 por mês aqui com essa colônia. Injetando grana aqui, nós vamos não ficar tão negativos nessa colônia e tá ótimo, beleza? Beleza, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, eu tava dando uma olhada aqui, galera, o que que acontece? Eu estou com um crew o suficiente pra me gerenciar aqui, só que tá faltando umas paradas. O que que eu acabei de descobrir olhando aqui, galera? Eu descobri que eu esqueci de colocar alguns Fighters aqui nessa nave, tá? Nessa Legend que nós achamos. Então eu vou fazer exatamente isso. E então eu vou aproveitar e eu vou fazer um planeta aqui que eventualmente vai ser o nosso produtor de combustível, tá? Só de ter um produtor de combustível, galera, já vai ajudar bastante. O principal que nós queremos é um produtor de combustível e um produtor de comida, né? De supply e tudo mais. Velho, talvez eu tenha que lidar com isso aqui, tá? Talvez a gente tenha que lidar com aquilo ali. Eu já vou fazer isso, ó, já gastei 22 mil esse mês, tá vendo? A gente vai começar a perder dinheiro. Vamos estabelecer uma colônia aqui também. Vamos estabelecer essa colônia aqui. Isso aqui vai ser o... O Acafuel. O Acafuel, pronto, ok? Estabelece aí, beleza. Vamos aqui nos recursos. Bota essas tranqueiras aqui. Aí bota tudo isso aí aqui. Bota... Um supply aí. Beleza. Confirma essa tranqueira. Tá ótimo. Vamos ver aqui em colônia ínfima. Repara aqui que a gente tá perdendo dinheiro, tá vendo, galera? Se pagar o hazard aqui, então, aí... Vai lá pra cima, né? O pior é que eu tenho que pagar o hazard, senão nós não crescemos. That's not good. Tá. Ah, porque eu esqueci de clicar aqui também o use stock, né? Tem isso. Tem isso. Esqueci de clicar no use stock aqui. Perfeito, ok. Então deixa isso aí crescendo. Eventualmente a gente vai fazer outras coisas aqui. E o que nós precisamos fazer agora, galera, pra manter isso aqui? Nossa, a estabilidade aqui tá bem ruim. No active combo relay? Não, tem combo relay aqui sim. What the hell? Ele tá errado, né? Acabei de construir o combo relay. Você tá zoando? Eu acho que ele tá zoando. Eu acho que ele ainda não leu. Se ele ler direitinho aí, ele vai ver que tem, tá? O fato é que aqui nós vamos ter volatiles. E daí nós vamos poder aqui, por exemplo, minerar esses volatiles. E depois já refinar. Na verdade, já abrir um fuel production aqui, tá vendo? Basicamente isso. Eu vou precisar de uma heavy industrial aqui, eventualmente, também. E... E é isso, né? Ilis, o aliris. Tá ótimo. Perfeito, deixa isso aí. Eu não tenho a quantidade suficiente de gente aqui pra manter as naves operando. Deixa eu colocar essa aqui de multiple, pra gente arrastar ela por enquanto. E tá ótimo, né? E eu vou precisar ir comprar mais gente. O Akaland e o Akafuel tá fazendo. É até bom deixar dessa forma. Não é o melhor esquema do universo, mas tá ok. Cara, olha aqui, ó. Makeshift combo relay, tá vendo? Tá aqui do lado. Deveria funcionar. Não sei porque que não tá funcionando, mas tudo bem. Ok, o que que eu vou fazer agora, galera? Primeira coisa é buscar mais gente. Deixa eu até ver onde que era baratinho. Tá longe pra caramba. Lá em Asconia não é tão caro. Lá em Kumari Kandan também não é tão caro. Mas principalmente eu preciso disso aqui. Isso aqui lá em Majek. Ou lá em Xos Tomok. Tá. Vamos buscar supply. Pra que nós começarmos a brincar a nossa... A viajar de novo, tá galera? Porque nós vamos precisar fazer missões e tudo mais, né? Eu preciso juntar grana agora. Eu preciso defender esse sistema aqui. Let's go. Galera, antes de ir, eu resolvi passar aqui e cuidar desse cara aqui, tá? A gente vai cuidar desse cara aqui porque... Eu não quero ele fazendo zoeira aqui. É melhor não deixar ele fazendo zoeira aqui, tá certo? Deixa... Cara, só isso aqui tá mais do que... Não, 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 não. Não deploy. Tá zoando. Dá um deploy nisso aqui e já tá ótimo. Na real, só isso aqui já tá ótimo. Dá deploy nisso aí e vamos gastar o mínimo possível aqui. E é isso, né? Ok? Isso aqui vai ser... Entendeu? O que eles possam fazer aqui. Eu vou atirar naquele ali. Nem sei se vai dar tempo de eu virar meu caminhão aqui. Literalmente caminhão, né? Essa nave é muito boa pra lidar com naves menores. Ela tá muito, muito, muito boa pra lidar com naves menores. Vou pegar isso aqui. Tá ótimo, perfeito. Então cuidando disso aí. E agora, de fato, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Já volto com vocês, galera. Galera, acabei de pegar mais um skill point aqui. Seria maravilhoso pegar isso aqui se eu tivesse já com as minhas... Com as minhas colônias, tá? Isso aqui aumenta muito. Dá um boost gigantesco de produção nas colônias. Mas eu vou pegar isso aqui, porque isso aqui vai removendo os demodes da galera, tá? Eu acho que vale muito a pena pegar isso aqui já pra começar a remover os demodes ali que eu tenho. Vai ser muito bom pra gente. Let's go. Ó, o space port aqui na Wacaland já tá pronto. Tá vendo, galera? E agora, eu acho que aqui em Comand, eu venho aqui em Wacaland. Olha só, não tá conseguindo mais nada. A gente tá ganhando dois mil lá, tá vendo? Isso aqui é maravilhoso. Esse lugar aqui, em teoria, ele vai começar a dar grana pra gente. Eu tenho... Tem algumas coisas que a gente poderia fazer aqui, tá? Algumas coisas. Eu, sinceramente, acho que nós deveríamos colocar a estação orbital. E eu adoro a estação orbital high-tech. Eu acho ela mais forte, tá, galera? No geral, eu acho ela mais forte. Ela vai ser nível 1 ainda. Mas eu acho que ela vai dar uma bela proteção pra nossa base, né? Isso aqui vai dar um upkeep. A gente vai perder dinheiro com ela. Só que, sinceramente, vale a pena, tá? Isso aqui vai dar estabilidade, vai trazer outras coisas. O fato é que eu realmente preciso começar a fazer grana agora, galera. A gente vai precisar começar a fazer grana. Então, vamos atrás disso. Lá em Wacafuil aconteceu a mesma coisa, tá, galera? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Talvez a gente vá passar um certo sufoco aqui. Mas eu realmente vou fazer isso. Eu quero construir aqui também uma estação orbital. Vamos pegar uma high-tech aqui. Simplesmente porque daí piratas... Esses piratas mais simples não vão conseguir derrubar a gente, sabe, galera? Então, eu acho que vale a pena, tá? Deixa eu colocar o transponderon aqui. Vamos lá pegar alguns supplies para a gente conseguir viajar, fazer mais grana. Enfim, essas coisas. Vamos chegar aqui? A gente já está chegando na real. O que você quer? Não lembro o que eu tenho. Ele não achou nada. Eu não me lembro que eu estava carregando, galera. Isso vai provavelmente fazer tempo de não jogar, né? Deixa eu ver se eu passei... Ah, eu tive problemas. Porque eu estava com beta core e com gamma core aqui. Isso aqui era problemático. Se eles pegam, eles iam me ferrar, em outras palavras. Vamos lá. Deixa... Primeira coisa. Deixa eu refitar esse cara aqui. Porque senão eu vou esquecer, galera. Eu vou esquecer mesmo, tá? Deixa eu desfazer o multiple desse cara. Vamos lá. Fleet. Vamos fazer esse multiple. Perfeito. Daí vamos colocar gente aqui. Deixa eu ver. Gente aqui está bem caro, mas tudo bem. A gente precisa de mais ou menos aí... Isso aqui ainda não é o suficiente. Uau. Vou precisar de mais gente ainda. Esse 300 aqui está ótimo. Está ótimo. Paguei cara nessa gente aí, mas tudo bem. Vamos pegar todos esses supplies aqui. Vamos precisar deles eventualmente. E eu estou sem grana. E aí? Consigo pegar esse negócio aqui? Consigo. Beleza. Poderia vender umas tranqueiras. Mas não vou vender, não. Uma coisa que eu realmente preciso fazer é, de fato, colocar os Fighters Base nesse cara. Deixa eu tirar aqui uns capacitores e umas ventilações. Vamos utilizar, galera. Eu gosto muito do Broadsword, Broadsword Heavy, West Shield também. E daí o restante versus Armor. Pode ser Talon? Pode ser Talon. Mas, no geral... Cadê os outros que eu estava utilizando? Piranha Bomber? Exatamente você, né? Piranha Bomber é ótimo. Aqui eu tenho o Knopf, que não é o dos melhores. Adoraria ter mais Piranha Bomber, porque aparentemente eu não tenho. Pode ser os Interceptor aqui, boa. Ou pode ser você? Pode ser você, vai. É, mas pode ser o que está aí. Está com mais ventilação aí. Nossa, essa nave aqui, ela está meio estouradona. Mas tudo bem. E essa aqui, tinha uma parada... Ah, não. Nessa aqui que eu queria mudar uma parada nela. Ou não queria mudar nada. Acho que eu não queria mudar nada. Sei que está ótimo. Whatever. Tipo... Ah, não tem... Não dá para fazer milagre, né, galera? Não dá para fazer milagre. Ok. E vamos lá. Vamos cumprir agora algumas missões. Deixa eu ver o que tem aqui. Galera, eu estou vendo aqui. Praticamente não tem missão ativa agora nesse momento para a gente brincar. E eu estou vendo aqui, lá em Ascone, o Sindrian de Cat, lá. Essa facção aqui. Eles estão pagando se a gente derrubar lá piratas, pessoal da Ludic Pack, coisas desse tipo. Vamos fazer isso enquanto as missões giram, tá? Daqui 12 dias, se eu não me engano, as missões vão dar uma girada. Então, a gente vai conseguir fazer coisas. Então, vamos fazer isso. Let's go. Ok, galera. Chegamos aqui. Geralmente, perto do lugar dos piratas aqui. A gente vai encontrar alguns piratas, né? Vamos ver. De fato, tem piratas aqui. São piratas tranquilos. E que a gente vai conseguir pegar, né? Ok. Vamos mover para o engage aqui e vamos continuar. A gente vai lutar contra esse cara. Vou dar deploy nessas naves. Vou colocar você e você. Infelizmente, meu monitor está estragado. Então, dar deploy. Nem precisava dar deploy em tudo, para ser muito sincero. Você me acompanha. Você acompanha ela. Você acompanha a Moura. E basicamente isso, né? Let's go. Ah, eu esqueci de mudar algumas paradinhas aqui. Mas tudo bem. A gente vai conseguir. Eu sou a briga. Vou já disparar aqui. Não tem porquê não disparar. Nossa senhora. Que estrago, galera. Vou mandar meus fighters lá. Eu vou disparar uns mísseis aqui, para ele obrigar a ele ficar com os negócios ativos. Velho. Como que esse cara não morreu ainda? Deixa eu dar um... Ok. Cheguei mais próximo. Deixa eu disparar mais uns mísseis. Mísseis disparados com sucesso. Vamos em cima desses caras aqui agora. Meu range é até decente. Deixa eu mandar recuar meus... Meus fighterszinhos. Para eles não... Brigarem muito. Bem. Agora você. Sua vez. Mandar meus fighters. Subir o shield. Agora vai você. Pronto. Tranquilo, né? Bem sossegado a batalha. Vamos destruir vários fighters aqui. Tem mais alguém vivo? Não. Ship recovery. O que você tem para recuperar? Até poderia recuperar alguma coisa aqui. Porque querendo ou não, a gente vai pegar essas coisas... A gente vai tirar os demodos desses caras, né? Eu não vou recuperar nada não. Está ótimo assim. Fazer o record. Pegar essas coisas. Olha só. Aqui eu já ganhei 18 mil e ainda melhorei muito a relação com esses caras. Está vendo, galera? A grande sacada é melhorar a relação com esses caras. Essa é a grande sacada. Vou fazer isso aqui. Vamos fazer um scavenge aqui rapidinho. Pegar o... Ok, galera. A bounty aqui acabou. Está vendo? Eles colocaram mais bounty. Não. Eles colocaram uma base pirata agora. Esse negócio está nerfado, para ser muito sincero. Antigamente dava mais grana estourar a base pirata quase. Certeza. Isso. Vamos comprar um restante de combustível aqui. Como é que a gente está de supply? Não dos melhores. Deixa eu pegar esses supplies aqui. Não dos melhores, mas a gente não tem tanta grana assim. Tá bom. Então, assim, não valeu tanto a pena, né? No final do dia aqui. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, talvez, negociando. Ah, então não. Deixa eu ver o que nós vamos fazer aqui para ganhar grana, galera. Preciso de dinheiro. Galera, eu vou atrás dessa base pirata aqui, ó. Então, tem essa base pirata aqui, certo? E tem uma bounty aqui para cima. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e levar alguns Marines. Por quê? Nós vamos começar a lançar alguns assaltos mesmo contra essas bases para tentar pegar itens de valor ali, né? Deixa eu só ver onde está valendo a pena comprar aqui. Aqui em própria Ascônia. Aqui em Síndia. Está valendo bastante a pena comprar esses Marines aqui. Vamos comprar isso, então. Cadê Síndia? Aqui em cima. Vamos lá comprar esses Marines. Vou comprar alguns Marines aqui. Levante. Brink Marines é caro, mas vai valer a pena já que a gente vai começar a brincar com bases piratas aqui, tá certo? Já volto com vocês. Ok, galera. Cheguei aqui em teoria onde é a localização dessa pessoa aqui, tá? Ele está aqui nessa nébula. Olha só. Perto de um Frozen World na nébula, tá certo? Então, a gente vai descer. Inclusive, Frozen World está aqui para baixo. Já vamos descer lá direto né? E vamos ver se a gente pega ele. Eu descer aqui rapidinho. Dá um jump. Em teoria, ele está perto de um Frozen World. Aqui tem um Frozen World. Aqui não é. Aqui é Creon Vulcanic. E aqui é Frozen World, tá bom? Então, pode ser que estivesse lá do outro lado. Vamos ver. Vamos ver se ele está de cá. Ok, galera. Parece que ele está ali mesmo, tá vendo? De fato, olha aqui ó. Estão aqui. Vamos perseguir eles. Vamos pegar meu segundo cara em comando para lidar com isso aqui. Isso aqui, em teoria, é tranquilo. Tá ótimo. Eu quero fazer um chip recover aqui. Deixa eu ver o que veio. Não. Aqui continua. Pega os wreckages aí. Pega essas trinqueiras. E tá ótimo né? Só isso aqui. Aqui a gente já completa a missão. Como a gente já completou. Vai no segundo em comando. Vai você, você e você. Tá ótimo. Beleza. Quero pegar isso aqui. Definitivamente não. Pega as trinqueiras aí. Pegou tudo e tá ótimo. Perfeito. Com sucesso. Vou aproveitar e fazer os devidos surveys aqui né galera. Aqui aparentemente a gente tem mineral ore, coisas desse tipo. Mas é um lugar péssimo pra sobreviver né. Deixa eu só olhar. Essa missão. Essa outra missão aqui é 16 dias tá. Eu vou atrás dessa missão na real galera. Vou atrás dessa missão tá. Vou atrás dessa missão. Deixa eu ir nela. Galera tem mais uma bounty aqui. Ela tá onde? Primeiro Star. Na nébula. Ok. Giant Primeiro Star. Provavelmente aqui. Provavelmente ela tá aqui ó. Tá. Perto de um mundo criou vulcânico. Tá certo. Eu vou marcar essa aqui como importante. Acho que essa também é uma missão tranquila da gente fazer. Em teoria a gente tem força suficiente pra lidar com essa. Essa aqui talvez teríamos força suficiente. Provavelmente ela tá do outro lado do universo. Tá vendo? A gente tá lá em cima. Ela tá aqui embaixo. Então não é exatamente o que a gente quer fazer neste momento né. Então. Girou as missões. Foi legal ter visto isso. Só que não são missões que a gente consegue fazer. Galera. Em teoria. Tá vendo aqui? É um lugar pirata. Pode ser que aquela base esteja aqui. Tá? Agora em qual. Ah. Em qual planeta vai estar? Não tenho a mínima ideia. Vamos nesse aqui. Qualquer coisa depois a gente vai lá naquele outro que tá longe. Galera. Em teoria achei a base militar aqui. Tá vendo? Vamos lá nela. Opa. Tem navios aqui perto. Tem naves aqui perto. Eu não quero enfrentar naves. E a base militar. Tá ótimo. Vamos pra engajar com esses caras aqui. É bem melhor. Vou dar deploy em todo mundo aqui pra não ter problemas. Vamos dar deploy em isso aqui. Ok? Deixa eu colocar... Vocês e vocês andem com... Na real. Você anda com ela. Você anda com ela. Você comigo. Você com a Moura. E basicamente é isso. Certo? Certo. Let's go. Ok? A galera tá chegando aqui. Vou tentar mirar naquele cara ali. Não quero meter muita cara ainda não. Já deixa eu chegando perto. Eu tenho muito poder de fogo, né? Vou chegar mais perto ainda. Tá aí? Menos um. Com certeza se eu estou com sucesso. Vou mandar os meus carinhas. Em teoria era pra você já ter morrido, inclusive. Como que você tá vivo? A Tarrão. Agora morreu com sucesso. Talvez. Em teoria também não era pra ter grandes problemas. Se de aumentar a velocidade, que legal. Vou colocar. Vou mudar isso aqui. Pai do céu. Tá bom, né? Mas é isso. Meus fighters deveriam ir lá em cima dele. Já que foram. Os fighters rebentam essas naves menores. Vou usar... Ajudar aqui agora. Pode ir, fighter. Ok? Isso aí. Grandes problemas, né? Destruído com sucesso também. Beleza. Isso aqui, a gente já sabia que não ia ter grandes problemas. Não quero recuperar nada disso aqui. Só pega os records aí. Tá ótimo. Beleza, ok? Deixa... Deixa eu fazer isso aqui. Eu peguei mais umas tranqueiras. Tá ótimo, ok? E vamos tentar. Tem mais uma nave aqui, tá vendo, galera? Deixa eu vir direto na base. Quero lançar uma... Um... Um ataque, uma raid. Ok, deixa eu ver se isso aqui vai dar bom. Pessoal, eu vou tentar lançar essa raid aqui pra pegar supply. Vamos ver o que que vai dar. Seleciono isso aí. Ah... É isso. Planet Secrets. O que que isso faz? Bom, vamos tentar. Tenho 200 marines só. Vamos ver se vai dar bom. Perdi 35. Perdi bastante. E ganhei... Quanto de supply? 222 supplies. Tá bom, né? Assim... Talvez não tenha valido a pena. I don't know. I don't know. Tá ótimo. Galera, realmente não tá valendo a pena ficar soltando raid aqui? Deixa eu vir aqui de novo. Considerar minhas opções militares. Deixa eu tentar fazer outra raid aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar mais supply. Ah, não consegue mais. Olha. Hum... Interessante. Não consegue mais, galera. Vou colocar assim, moderado. Dá um select aqui. Nossa, rage. Perdi quantos marines? 31 marines. Perdi bastante. Mas peguei um monte de equipamento aqui. Depois a gente vende esses equipamentos e vê se deu uma grana, né? Além disso, opções militares. Vamos engajar aqui. Vamos continuar essa batalha aqui. Isso que eu tenho que tomar cuidado, tá, galera? Pode dar bem ruim. Então, tomar muito cuidado aqui. Deixar esses caras mais pra trás. Coisas desse tipo, tá? Vamos dar deploy isso aqui. Beleza? Vocês... Cara, mora... Meio medo disso aqui, mas tudo bem. Vocês vão... Você vai com você. Você vai com você. Você vai com você. Você vem com você. Tá ótimo. Certo? É isso. Lembrando que isso aqui são bases militares, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Olha só, galera. É isso que eu tô falando que a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Deixa eu tentar soltar isso aqui. Subo o fluxo. Deixa eu mandar meus fighters ir pra lá. Tentar fazer um ataque mais forte aqui, combinado. Então, em teoria, meu poder de fogo é bem forte, tá? Meu poder de fogo, em teoria, é bem forte. O problema é que o poder de fogo na base também consome ser bem forte. Vou até tirar o fluxo aqui rapidinho, antes que a segunda parte entra no ataque aqui. Deixa eu mandar meus fighters de novo. Em teoria, a gente deveria ter mais poder de fogo que o suficiente pra combater isso aqui. Beleza. Destruída com sucesso. Volto pro outro lado agora. Vou até fazer um... Andar um pouquinho pra cá. Mais pra essa aqui. Então, eu já até parei ela. Out, out. Vai. Aplicado. Tá. Andar pra cá. Já foi destruída com sucesso. Agora só aqui dali e já era, né? Mandar uns mísseis lá nele. A gente consegue ir pra perto dele. Mandar uns fighters nele. Então, os fighters, em teoria, já devem pegar. Ele deve dar conta. Tá ótimo. Tranquilo. Sossegado, né? Aproveitar e fazer uma busca aqui, né? Achei umas ruínas bem vastas aqui. Vamos explorar ela. Achamos um nanoforge, que é maravilhoso pra gente. Neural Integrator, que eu não me lembro o que é, pra ser muito sincero. E, basicamente, isso, né? A nanoforge, só ela, já meio que vale a pena aqui. A nanoforge, se eu não me engano, ela melhora a Heavy Industrial, não é? Exatamente. Melhora a Heavy Industrial. Que nós vamos ter, eventualmente, uma Heavy Industrial. Então, tá ótimo. Pega isso aí. E tá tranquilo, né? Perfeito? Perfeito. Então, temos uma grana aí pra sobreviver mais um tempo, né? Eu esqueci de fazer sobreviver ali? Não. Então, agora, galera, o que nós vamos fazer? Explorar esse outro planeta aqui, ó. 75 dias. Esse planeta, Asteroid Belt, no... Whatever. Nesse lugar aqui. Vamos direto pra lá, galera? E de lá a gente sai fazendo survey, tá? Preciso fazer grana. Essa é a grana de verdade. Então, let's go. Galera, eu vou desativar o Hazard Pay aqui do Akazord por enquanto, tá vendo? Eu vou desativar isso aqui porque... É... É, eu vou deixar desativo. Acho que a gente não consegue pagar por enquanto, não. Agora, nesse outro lugar ali, a gente pode deixar pagando justamente pra crescer 5% ao ano e tá ótimo. Daqui a pouco, essa colônia aqui já vai começar a fazer grana pra gente. Então, tá muito tranquilo até. Pessoal, a órbita high-tech aqui em Macalândia terminou. Tá vendo? A gente não tá construindo nada lá. Eu precisava muito da grana pra fazer a farm agora, mas não tenho grana, tá vendo? Ah, tudo bem. A gente vai lidando com isso aí por enquanto. Ok, galera. Cheguei aqui, hein? Tá? Em teoria, ele tá perto de um Asteroid Belt. Vai tentar achar esse Asteroid Belt. Vamos dar um jump aqui junto com a galera. Já achamos ela, na real, né? Inclusive, tem um equipamento Cache aqui e uma Cerberus Class. Ok? Vamos dar coisa nela. Vou dar um run aqui. Ganhei 60k só de fazer isso. Vamos dar um Savage nela aqui rapidão. Ok? Savage feito. Maravilhoso, né? Além disso, vamos tentar achar mais coisas aqui nesse sistema. Como eu tenho 100k, eu vou aproveitar aqui em Wakalandia e vamos justamente construir aqui o Farming, galera. Eu poderia pegar, vou lá. Isso aqui não é vou lá. Isso aqui é organics, na verdade, né? Na real, na real, na real. Vamos fazer esse Farming aqui e começar a tentar ganhar dinheiro com essa coisa aqui, né? Vamos fazer o Farming lá de uma vez por todas. Explora isso aqui. O que é isso? Achou uma Brawler? Quero pegar ela. Acho que não. Vai Savage disso aí. Tá ótimo, perfeito, ok? Nada demais. Nada demais. Vamos, inclusive, fazer coisa aqui. Nada demais também, ok? Vamos procurar nas outras, nos outros planetas também, tá, galera? Na estação de ineração do meu lado aqui, eu não tava vendo nada. Meu Deus do céu. Abre os negócios aí. Ganhou a tripulação. Pega as tranqueiras aí. Bastante minério. É. Tá bom. Tá bom. Melhor do que nada. Vai Savage aqui. Mais alguns tranqueirinhas. Tá ótimo. Vamos pro próximo planeta aqui agora, galera. Let's go. Achei uma Sander aqui, galera. Sander, então, é uma nave ruim. Não é uma nave excelente, não é uma nave ruim. Não vou pegar, não. Se eu tenho achado aqui, já tá ótimo. Vamos fazer o survey aqui rapidinho. Achei algumas ruínas, o que é bem interessante. Definitivamente vamos explorar as ruínas. Não veio nada maravilhoso, mas tá ok. Aparentemente eu estou lotado com alguma coisa. A gente vai ver ali o que que é. Deixa eu vir aqui no cargo. Eu peguei de muito aqui. Ah, eu peguei muito metal. Tá. Foi exatamente isso. Vou deixar um pouco dessas coisas aqui pra trás. Beleza. Tá ótimo. E vamos aqui, vamos explorar esse wreckage aqui. Só tranqueira mesmo. Deixa um pouco dessas coisas pra trás. Tá ótimo. Perfeito. Perfeito. Vamos, galera. Achamos mais um fighter aqui, ó. Tá vendo? Colossus Heavy Fighter. E que ele tem um monte de tranqueira, né? Chris Mantents, etc. Quero pegar isso. Né. Uh. Isso é bom. Alpha Core. Isso aqui vale uma grana, tá, galera? Isso aqui vale uma grana. Boa, boa, boa. Maravilhoso na real. Pra ser muito sincero. Com sorte aqui rapidinho. Vale 20, 30, 250. Isso aqui vale 10. Deixa um pouco dessa tranqueira aqui pra trás. Ainda tô pesado. Que a gente vai deixar pra trás, galera. Pode ser comida, na real. Ainda tô pesado. Vamos ver vocês. Pode ser vocês. Dá um sorte aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem algumas coisas aqui que eu posso ler? Deixa eu ler elas rapidinho, porque senão depois eu vou acabar esquecendo. Você e você. Vendo ou não, já tiro um pouco do peso. Vamos fazer coisa aqui. Nada demais. Vamos deixar aqui um pouco de metal pra trás, eu acho. Exato. Deixa um pouco de metal aí pra trás. Tá ótimo. Perfeito. Perfeito. Aqui no Volcanic World. Vamos fazer essa eu ver aqui. Nada demais. Ok. Tem alguma coisa aqui atrás. A gente já vai ver. Aparentemente, galera, tem uma missão aqui, ó. Não sei exatamente que missão que é essa não, mas é a missão, tá vendo? Deixa eu aceitar a comunicação. O que ele tá falando? Seis mil créditos? Não. Beleza, galera. Vim aqui. Já vendi um monte de coisa, tá? Eu preciso comprar mais supplies. Eu fiz uma venda de supply e tudo mais. Vendi um monte de coisa aqui que a gente tinha. E, além do mais, nós adicionamos uma nova nave na nossa coleção. Mais uma Atlas aqui pra gente, tá, galera? Então, estamos muito bem. Obrigado de Atlas. Ah, outra coisa que eu adicionei também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Foi mais um OX pra gente navegar mais rápido, tá? Isso ajuda demais. Coisas que estão acontecendo. Bom, tem uma galera atacando a gente, tá? Tem... Acho que aqui na linha de comando dá pra ver. Enfim. Tem alguém tentando atacar o Acalandia lá. Ou seja, ainda bem que nós construímos nossas órbitas. Que vai fazer diferença agora pra gente, né? Esse lugar aqui, ele já tá dando grana pra gente. Mesmo a gente tendo o Hazard Pay aqui, tá vendo? Se eu tivesse... Se eu parar isso aqui, isso aqui já tira uma grana. Por enquanto, isso aqui tá maravilhoso. Eu poderia adicionar uma WayStation aqui. Adicionando uma WayStation, por exemplo. Eu aumentaria a nossa acessibilidade aqui. Seria bem interessante, tá? Só que ao invés de fazer isso, galera, eu vou vir aqui. E eu poderia tirar esse... O Hazard Pay realmente a gente tem que pagar aqui, tá, galera? Mas eu vou começar a justamente... Vamos adicionar aqui, galera. Uma... Cadê? De mineração? Mineração, certo? Exato. Pra gente começar a fazer Volatiles aqui, tá certo? Fazendo Volatiles aqui, eu acho que isso aqui vai começar a render uma graninha. Vamos fazer isso aqui nesse lugar aqui, então. Repara que a estabilidade desse lugar aqui tá caindo. Porque tem atividade pirata, tá certo? O fato de ter atividade pirata é bem meh. Mas tudo bem, a gente vai precisar dar um jeito na estabilidade desse lugar depois. Mas vamos adicionando coisas, aumentando a estabilidade, fazendo o comércio girar e tentando não perder tanta grana assim. Se a gente vier aqui no income, nós estamos perdendo quanto? Quanto? Basicamente nós estamos perdendo 24 mil por mês, é isso? Temos mais ou menos 3... É, basicamente 24 mil por mês. E eu não paguei uma certa quantidade aqui do mês passado. Eu acho que isso tá ok. Enfim, dito isso, galera, eu vou atrás desse cara aqui agora. Tá? Isso aqui tá do meu lado. Não tem por que eu não fazer ela, os outros estão todos longe, tá vendo? Tem isso aqui do meu lado e tem isso aqui também que tá do meu lado. Só que esse cara aqui a gente não consegue lidar. Agora, esse cara aqui a gente consegue. Não é que é da Ludic Church. Esses caras quando pegam pra atacar a gente é bem chato. Mas vamos lá. Então, ele tá aqui em Penelope Star, exatamente... Barren World. Tá certo. Vamos pra lá. Vamos fazer essa missão aqui e ganhar uma grana. Ok, galera? Acho que é esses caras aqui. De fato, é eles. Bem grande a frota desses caras. Ah, vai dar um certo trabalho. Vai dar certo trabalho. Mas vamos lá. Vamos tentar. Fica de longe, da moral. Vai dar bastante trabalho, pra ser muito sincero. Deploying tudo isso aqui. Isso aqui foi uma nave que eu acabei de achar, tá, galera? Por isso que eu tô carregando ela aqui. A deploy isso aqui. Vamos ver de qual que é. Bem, galera, começou. Aplicado isso aqui, né? Essa briguinha aqui vai ser complicada. Vou até tentar dar um overcharge nesse cara aqui. Eles dão... Eles dão muito dano. Eles dão... Aquecer aqui já. Mais logo. Vai só. Pronto. Já vamos voltar aqui, né? Toma bastante cuidado. Ventilar de novo. Vamos com calma aqui, pra não dar ruim, né? Toma muito cuidado com isso aqui. O poder de fogo deles é bem forte. Se chegar, vai doer. Aqui, ventilando aqui e cuidando com calma. Vamos dar essa galera pra lá. Eles de volta, né? Vamos subir esse cara aqui. Ai, pronto. Agora sim. Boa, boa, boa. Vai cuidando ali com calma. Uh! Não tinha reparado que eu tava ficando lotado aqui. Pronto. Vamos com sucesso. Deixa eu ventilar rapidinho. Vamos cuidar desse cara aqui agora. Os Fighters. Aproveitar que eles estão separando. Ixi, a Moura. A Moura já era, né? A Moura já era. Deixa eu cuidar desse cara aqui devagarzinho. O poder de fogo desses caras é muito grande, tá? Não tem problema muito, tá? Acabando de falar que o poder de fogo dos caras é grande. E tomei, né? O poder de fogo dos caras é grande e tô bem. Tô com os sistemas desligados. Tô com o que eu falei que isso acontece. Deixa eu ir ventilando aqui. Tá vendo? Manda essa galera ali. Ventilar rapidão. Não, tá que eu tô longe. Toma meus Fighters de volta. Dá uma reabilitada aqui. Eu queria ajudar meu amigo ali. Vamos lá. Vamos tentar ajudar ele. Na real. Na real, na real. Tem que ir recuando, batendo e recuando aqui. Aproveitando que nós temos Fighters. Out. Véio do céu. Vocês viram tanto de bomba, Reaper e tudo mais ali? Véio do céu. Você não tá zoando um pouco. Em teoria, eu vejo se é capaz de acertar aquele cara ali. Acho que eu deixei esse cara muito exposto. Vamos defender ele um pouco. Vamos ver. Em teoria, esse cara aqui é pra sofrer. Os caras de volta, meus Fighters. Dá uma segurada. Vou ter que baixar um pouquinho os escudos. Ficando botado aqui. Véio do céu. Um pouquinho de escudo aqui. Caramba. Já era. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. E tomar mais cuidado nessa batalha aqui, galera. Round 2, galera. Vamos ver. E aí, galera. Minhas naves já estão fazendo caquinha lá. Tá vendo? Vou dar uns assaltos aqui. Vamos ver. Ok. Out. Já. Já vou. Ah, já deu merda, né? Já deu merda. Já deu muita merda. Meu Deus. Out, out, out. Véio do céu. O que que eu fiz nesse rush, né? Tô parecendo a IA. Vou ventilar aqui rapidão. Vamos ver se a gente consegue seguir. E galera, agora finalmente eu tô conseguindo um win, tá? Basicamente a estratégia que eu tô fazendo aqui é rushando as naves mesmo com tudo. Eu bloquei aqui todo mundo pra me defender e tô rushando a galera. Deu muito trabalho pra chegar nessa estratégia. Eu perdi aqui algumas vezes. Inclusive tem algumas naves minhas que estão sendo destruídas. Meu monitor acabou de morrer. E não necessariamente é uma boa coisa. Não damos carinhas. Deixa eu apertar. Vai montar o que eu posso fazer. Uma vez encostada, basicamente acertada. Tranquilo. Acho que tinha mais uma nave... Onde ela tá? Aqui. A gente precisa eliminar ela. Acho que basicamente é isso. Ok. 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 Bom, galera, eu fiz survey aqui nesse lugar, tá, inteiro Nada demais pra ser muito sincero, tá bom? Nada demais O que que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio aqui Episódio bem complicado, né? Mas esteve bom Porque nós fizemos bastante coisa, pra ser muito sincero Eu explorei bastante da galáxia e principalmente nós expandimos bastante aqui na questão dos nossos Das nossas colônias, tá? Eu tenho que dar um jeito nessa estabilidade aqui Eu tenho que construir mais coisas que dão estabilidade Eu preciso esperar isso aqui aumentar Uma coisa que realmente seria muito interessante a gente colocar aqui Seja Ground Defense, essas coisas pra dar mais estabilidade, tá bom? Poderia até começar a mexer nisso aqui, talvez um patch ou HQ I don't know Way Station seria muito bom porque daria acesso, né? Way Station aqui é excelente Vamos fazer uma Way Station aqui, galera Acho que Way Station aqui is the way, tá certo? Vamos fazer isso Vou encerrar, galera Mais pra ele ter vocês comigo Um abraço no ar e até mais Tchau, tchau